o peito é sempre sejam todos bem vindo ao nosso canal canal duplo colecionador de games com a nossa terapia com os jogos em busca de uma saúde perfeita o peito é excelente johnny k is the flowers vítores sabadão dia 10 de agosto de 2024 top demais aquela tarde fantástica para jogar videogames a todo vapor hoje pessoal bate-papo sobre o poder do portal espelho da multiplicação top demais vou responder aí as pessoas que vêm no canal né querendo saber a espiritualidade né acreditam que muitas dessas pessoas infelizmente não tá indo nem uma igreja e como pode né a gente receber esse comentário aqui no youtube eu fiz questão de estar vindo aqui para continuar respondendo a medida aí tá vamos aí conversar top demais e agradecer daqui a pouco tem live aí tá aquele friozinho tá maravilhoso fantástico para jogar videogames a todo vapor e como vocês sabem né sexta-feira na multiplicação é um dia que eu tenho que trazer troca das folhas interestelares é quando eu vou lá acordo cedo tem a minha fé de recolher quatro folhas né do da ave próximo de casa onde eu fiz a promessa de sair fora dos vícios e graças a deus conseguir né eu tenho essa terapia porque eu vejo um campo energético e eu vejo algo favorecido porque como jesus fala faça por ti que eu te abençoarei né e a fé só é mostrada pelas obras então quanto eu faço esse movimento propaga uma certa energia ao meu favor né então tem um prazer de fazer isso e ontem foi maravilhoso ontem eu já higienizei o quarto passei aquele pano ou me organizo quando acontece isso ontem mesmo não fiz vídeo eu fiquei focado na sexta-feira na multiplicação e eu organizo tudo né aqui como vocês estão vendo as folhas novas estão vendo aqui lindas estão né as notas classificadas meus itens aí né então então esse é o portal espelho da multiplicação nada mais é do que a sua fé voltada pelas suas ações boas né aí vamos responder um rapaz aí que com certeza já tirei o comentário dele mas eu tive o prazer de fazer esse vídeo para responder muitas outras pessoas que têm essa dúvida também né primeiramente você só faz fazer três vídeos falando a mesma coisa eu faço os vídeos quando eu falo para você tem um slogan né de dar bom dia boa tarde para todos os videogames que a entrada do johnny case né que é uma entrada triunfal né que eu sou o johnny case aqui no canal essa entrada triunfal com todos os requisitos que eu falo hoje eu não falei vocês vão ver que eles estão até dormindo aí ó a maioria deles estão no cobertor só isso aqui então lá no caso sem a proteção porque os videogames eles são os personagens aqui do canal né eu tenho prazer de estar fazendo isso né de estar fazendo é a apresentação dele essa apresentação triunfal com uma apresentação demorada eu já falei para vocês que será toda sexta-feira na multiplicação que é um é um como se fosse um show é um alvo especial que eu faço sim vocês vão ver as palavras sendo repetidas várias vezes aqui porque mais ainda na sexta-feira da multiplicação que eu trago os mesmos requisitos com a entrada triunfal do johnny case tem que ser aquela linha de tempo com a apresentação dos itens tanto que tem uma diferença né então pus em 3d agora onde eu falo boa tarde bom dia para ele também entendeu então é na sexta-feira da multiplicação aplicação e nos um box vídeos de um box e na sexta-feira da multiplicação tem entrada triunfal do johnny case com apresentação dos itens e eu tenho que tá trazendo porque a entrada do canal não tem computador para fazer uma entrada eu prefiro ser assim original tá bom pessoal cada um tem que ter o seu canal também né pessoal cada você tem que saber que cada canal tem um gosto cada canal tem um requisito tem pessoas que mostra nem a cara e nem querer dar palpite aqui né e a gente temos que que tá respondendo na medida então o youtube livre meu amigo se quiser faz o seu canalzinho lá vai lá ser feliz faz o que quiser lá com o seu gosto cada um tem o seu gosto aqui é um canal de superação aí respondendo é porque só fala que você saiu fora das drogas dos vícios porque eu consegui a superação com com os videogames no amigo aqui para incentivar outras pessoas também essa é fora dos vícios tá bom as pessoas que teve dificuldades para sair fora dos vícios eu falo isso propaga o conto os dias porque um cara que teve os vícios quando dessas porcaria desde os 17 anos você vê que hoje eu tô completo eu vou vou completar 42 tô com 41 anos vou completar 42 no dia 2 de março é uma vitória para mim eu tô dois anos limpo conseguindo os videogames feliz aí graças a deus trazendo para vocês o canal que eu monetizei através de muito sufoco aqui esforço graças a deus e eu venho mostrar para vocês o poder que tem através das suas ações então estou como faço lá a sexta-feira na multiplicação aqui trazendo para vocês as folhas novas sabendo é essa fé é voltada por você tá fazendo por onde entendeu aí pela pergunta ridícula o portal tá pagando você ele tá fazendo as coisas aí eu vou expondo na medida no amigo é como se você tivesse na igreja se não vai na igreja não sei se você vai você faz uma oração você pede o senhor uma benção uma benção você vai lá faz um dízimo você faz a sua intercessão você pediu uma oração para jesus jesus ele não vai aparecer pessoalmente para você para entregar o item o que você tanto almeja você entendeu deus ele não tem esse poder de ele tem esse poder mas deus ele não faz isso acontecer acontecer porque o poder é a intercessão entre as pessoas chegar até você a vitória quando você pede para jesus almo aí você sente que jesus te deu porque vai vir uma pessoa e vai tá no caso beneficiando você vai ter uma oportunidade de emprego vai ter uma promoção as coisas vai acontecer para você aí você vai falar foi jesus jesus me abençoou mas jesus não precisou aparecer pessoalmente na sua frente como um harry potter é que a pessoa acha que aquele portal de que fabricar o dinheiro naturalmente sair quer dizer gente pensamento de pessoas infelizmente sem espiritual nenhum pessoa só pensa no material fico com dó de pessoas assim entendeu porque graças a deus eu consegui a superação com os videogames de vocês saindo fora dos vícios para mim é algo merecedor aí vem a outra coisa que ele falou também aqui né o rapaz eu posso falar isso aqui para responder vocês e você se tá analisando como acontece isso de pessoas que tem espiritual baixo você vê que eu fiquei com dó de sair ah mas você tá fora dos vícios é é uma questão de no caso você tá fazendo é mais do que é mais do que o normal não é mérito nenhum meu amigo é lógico é meu mérito aliás é um mérito para muitas pessoas 99 90 por cento 90 por cento da população infelizmente é usuário de drogas ou fumo um cigarro ou bebe uma cachaça ou fumo baseado ou cheira uma farinha ou cheira cola ou faz o que for infelizmente você vai num bar aqui você vê pessoa tomando ali é uma droga pessoa tá se toxicando então 90 não vou falar 99 né vou botar aí porque o certo era 99 mas 90 por cento para vocês falar poxa tô indo certo 90 por cento das pessoas infelizmente são usuários de alguma substância que vai alterar o organismo é isso que eu quero dizer sim isso aí é um mérito a pessoa hoje em dia no século que não está ficassem usar drogas é um mérito meu amigo eu sei por mim porque graças a deus eu saí fora do vício desde os 17 até agora que eu consegui sair fora aos 40 anos então vim mostrar para vocês que eu consegui o canal é de superação canal é para mostrar que eu consegui sair fora dos vícios eu vou falar isso até o último momento da minha vida eu conto os dias dois anos limpo e será a vida toda tá bom então o portal na multiplicação é um sacrifício mesmo é algo que eu chego que eu vou pega as folhas toda sexta-feira coloca aqui as as cédulas plastificar esse tem coragem para ficar duas notas de cem reais é para poucos também vem aqui com a energia aí é claro vai aparecer uma oportunidade um preço mais favorável um crédito favorável um super chat já estamos chegando no segundo pagamento do canal meu pai que meu pai até meu pai do nada falou eu vou te ajudar para comprar esse fone me deu cem reais você entendeu e assim as coisas vai favorecendo para você sem você forçar a situação bem favorecendo para você aí você é um portal que tá me ajudando é minha fé que eu canalizei aquela energia para ela girar minha energia ao meu favor é a mesma coisa você vai na igreja pedindo uma é uma benção para jesus quando você recebe a benção você vai mentalizar na uma hora obrigado jesus foi jesus que me abençoou não precisou jesus aparecer ali pessoalmente né toma aqui meu filho aí não né então assim são pessoas infelizmente que tem espiritual baixo né e eu gosto de analisar isso aqui para vocês crescerem também né e vocês entenderem o que eu tô fazendo aqui eu tenho a fé ela move montanhas a fé maravilhosa o poder da fé então o portal da multiplicação é isso resumindo e respondendo você portal da multiplicação é minha fé voltadas pelas ações boas claro não é só parar com os vícios que você vai chegar a todos os objetivos né tem que ter sacrifício a maioria das vezes é porque eu fiz um sacrifício jesus entendeu isso aí a minha superação minha dificuldade era sair fora dos vícios por isso que eu tô recebendo mais bênçãos porque muitas pessoas que às vezes não tem nenhum vício mas também não faz um sacrifício também de mudar em alguma área aí não vai canalizar o chamado maior de sair a bença para a vida dele entendeu às vezes muita pessoa não tem vício nenhum mas é uma pessoa mal-humorada é uma pessoa que não faz por onde é uma pessoa que não tem credulidade não tem não tem é crença com nada tem só em credulidade é uma pessoa que faz mal então assim não adiantou tá sem as drogas porque tá faltando ele tem um recomeço da parte dele na vida dele cada um tem sua história entendeu você se você tem aí no caso a sua dificuldade em outra área você tem que melhorar essa dificuldade não é porque você tá vendo eu que tô saindo fora dos vícios que eu consegui minha superação porque agora você tá sem vício você vai conseguir também não meu amigo é porque você tem o seu obstáculos cada um tem o seu obstáculo é igual um corredor numa maratona aí vocês viram a olimpíada todo mundo corre todo mundo corre mas aquele lá ele correu mais do que todos para ele chegar e conseguir a medalha de ouro é mas eu corro também mas aquele lá correu melhor aquele lá ele conseguiu a superação dele ele treinou ele fez os obstáculos dele para ele conseguir vencer no objetivo da vida dele é assim que funciona entendeu meu amigo então eu tenho graças a deus a minha superação que eu saí fora dos vícios que eu consegui a fazer a minha vida melhorar através dos videogames conseguir dois anos se 34 videogames aí graças a deus vai vir muito mais e é o portal na multiplicação eu vejo com esses olhos espirituais que é literalmente o portal na multiplicação fazendo assim toma que o dinheiro para você toma que as bênçãos toma aqui para você toda a sua vitória entendeu não é uma como ele falou uma mágica é o portal tá pagando as parcelas o portal tá pagando as parcelas se poder tá na minha visão meu amigo eu vejo isso porque eu tenho olhos espirituais eu vejo as mágicas acontecendo entendeu porque eu faço por onde eu graças a deus eu tô fazendo um chamado de uma energia cósmica maravilhosa na minha vida então eu tô vendo esse mover acontecer para mim agora para você você achava que o portal tinha que fazer assim com o dinheiro e entregar na sua mão né imagina você numa igreja você vai pedir para jesus você acha que jesus vai chegar na sua frente toma aqui meu filho né meu amigo então vai na igreja que falta mais espiritualidade na vida sua pessoa tá infelizmente você não entendeu aqui qual é o recado do canal o recado do canal é a superação com os videogames a fé que você tem que ter você tem que ter os olhos espirituais você tem que entender as coisas não é só você tá sendo uma pessoa sentar nos vícios que você tem que igual no seu caso sim é melhorar na espiritualidade falta você numa igreja assim entender mais imagina esse cara entregando um dízimo na igreja lá eu acho que esse cara eu não ia entender lado eu vou dar dinheiro para os caras da igreja para fabricar não entende nada então a pessoa tem que saber que quando vai numa igreja entrega um dízimo ela tá apostando na fé dela ela tá fazendo aquele movimento com certeza ela vai ser abençoada quando você vê alguém no canal aqui manda um superchat faz uma inscrição e ajuda o canal com uma boa ação eles são abençoado que a boa ação vem a bênção e a pessoa vai receber aquela bênção por intermédio de alguém essa é a mágica meu amigo você entendeu essa é a mágica eu consigo as coisas aqui sim o que meus familiares ver a minha mudança ver que eu tô bem ver que as coisas vêm favorecendo eu ganho no YouTube também vem as pessoas só é tocado por Jesus para chegar às vezes até a mim e eu sei que Jesus Cristo juntamente com a minha fé comportar o espelho na multiplicação mas é para poucos mesmo é para poucos mesmo ninguém vai entender isso às vezes até eu fico sem entender porque as mágicas são maravilhosas você vê que é o sacrifício que eu fiz para seguir duas notas de 100 vou classificar mais a outra de cinco aliás terá quatro notas de cem reais para ficar daí as quatro folhas entendeu é um chamado de uma energia cósmica intergaláctica é uma coisa meu amigo que infelizmente pelo que eu vi e você não vai entender ainda são para poucos você entendeu é a fé ela é algo misterioso nem eu mesmo consigo entender o que Carol apareceu um curso de 3d para mim aqui o jogo Black Mint esse mês tira um lucro de 1.600 reais essa semana você tá entendendo é assim que funciona então é você tem que abrir mais o seu campo energético para vocês entender e verificar isso estão botando um ponto final os vídeos eu vou fazer vídeos durante a semana dos videogames dos jogos vai ter lives de retrô também a entrada que eu falo do Johnny Cage é só na sexta-feira da multiplicação e um box que é uma entrada linda fala aí se já não estão com saudade eu só está aqui eu já com saudade então vocês têm que saber que o canal vai crescer muito o canal ele é novo ainda e vai cada vez mais melhorar em vários aspectos tá respondi essa parte aí o portal tá te dando dinheiro tá nome botar o tá pagando a sua parcela tá meu amigo tá pagando bonito tá fazendo bonito então eu tenho que continuar sempre com a minha fé que eu tenho já nove anos né que eu ativei esse portal espelho na multiplicação entendeu é ele que faz isso é uma mágica dele eu vejo com esses olhos né sim mas é uma energia que vem transmutando o que o portal faz ele faz o que o movimento da energia das pessoas vem favorecendo para mim e chacoalha ele mexe as energias as pessoas elas acabam vindo com oportunidades para mim é isso meu amigo então sim é ele tá pagando minhas parcelas em nome de jesus tá respondi você aí espero que você vai numa igreja também tá e pratique mais a fé vai lá faz um dízimo faz uma oração na sua casa pede para jesus toda noite eu fico aqui ó toda noite antes do domingo meu irmão ficou joelhadinho aqui a joelhado bonitinho na frente do portal faça minha oração agradeço a todos vocês os inscritos por todas as bênçãos que eu tenho por todas as coisas em nome de jesus e levanta agradeço aqui então é isso você tem que ter fé a fé ela move montanhas tá bom simplificando isso tá pessoal que eu fiquei assim chateado de ver essa mensagem aí eu ia responder na frente eu vou fazer um vídeo em resposta para a pessoas também que tiver em dúvida não só como ele como essas outras pessoas também tá pratique mais a fé abram seus olhos espirituais tem que chegar as coisas diferente chegando para você por energia cármica a superação que eu consegui sair fora dos vícios graças a deus eu sonhei cara sonhei isso aí fora dos vícios desde os 17 anos sofrendo é um mérito para mim é um mérito para mim é um mérito para mim eu venci cara eu venci o que eu já sofri o que eu já passei dificuldade nessa vida porcaria de cigarro porcaria de maconha porcaria de cachaça até o último dia eu vou chegar e vou lutar contra isso aí para incentivar vocês a sair fora fora desses vícios é um mérito brother 90 porcento da população tá nessas porcaria é só você virar a esquina quiser ver um monte lá no bar bebendo cachaça entendeu isso é um mérito sim tá agora se você não usa drogas parabéns mas falta você ter fé você tem que encontrar o seu sacrifício você tem que encontrar a sua superação para você sair fora dos vícios para você ter a sua propagação a sua benção se não é o vício é visto em outra área nome faltou aí fé no seu caso se é uma pessoa que não tem fé nenhuma você tem que praticar a festa e tem que abrir seus olhos espirituais tem que ir na igreja que cara um absurdo isso você falou falou para mim tá falando que o portal ele vai fazer um dinheiro entregar a mesa você imagina esse cara indo numa igreja e pedindo para jesus uma benção né e que você vai achar meu amigo de jesus aparecer na sua frente assim por tá aqui meu filho não é assim é intercessão a sua fé vai fazer mover a situação quando você vai numa igreja você fica de oração no seu quarto com você pede o poder no do espaço do universo ao seu favor as coisas começam a se mover claro você fazendo por onde quando você abre o campo magnético você abre o campo áureo da visão espiritual você vai entender uma pessoa vai e vem aqui ouvinte ajudar aí você vai você vai você vai sentir foi a oração que eu fiz ela tem uma promoção ali um item ficou mais barato tem um crédito mais fácil para você as portas vão se abrindo entendeu é isso que funciona você recebeu um salário no youtube você recebeu um super chat recebeu mais um membro então tudo isso é as bênçãos que deus vai favorecendo para você que o portal espelho na multiplicação que eu tenho aqui no amigo simples assim tá então resolvido aí respondido todos vocês aí e toda sexta-feira vai ter troca das folhas interestelares em nome de jesus tá pessoal então quero que vocês entendam abram seus olhos espirituais pare de pensar em materialismo tá bom pessoal vocês não estão entendendo a lógica da do da situação você entendeu é até eu comentei com a minha própria mãe fala nesse comentário ela foi comentou comigo como pode na pessoa não tem fé não entendeu qual é a minha própria lógica minha própria mãe tem que minha mãe ela tem mente de deus ela entende o movimento de deus entendeu então quando você faz uma oração para jesus e pede que você recebe aquele emprego você recebe a sua benção que você recebe a sua petição por você fazer por onde você tem no caso o recado foi com jesus que fez isso comigo que jesus ele vai interceder ele vai facilitar ele vai mostrar para você o caminho e para ser uma pessoa boa você tem que estar superando algo que você tem na sua dificuldade na sua vida eu consegui sair fora dos vícios ainda eu tenho que melhorar em vários outros aspectos mas eu já consigo já tenho mais propagação para receber minhas bênçãos se uma pessoa não teve dificuldade com os vícios mas ela no caso falta de pé tem que começar a praticar mais orar e mais na igreja ou uma pessoa é muito mal ela não consegue ter no caso é fazer uma boa ação então começa a fazer a boa ação entendeu então você vai descobrir na sua vida o que você tem que melhorar a minha vida era sair fora dos vícios que isso já aumentou um campo magnético melhor para me receber as bênçãos sim para você ser uma pessoa boa você tem que melhorar sua vida em todos os recursos mas cada um tem um recurso certo mais urgente para ser mudado agora eu falei com chaves de ouro tá eu sim é um mérito um cara que usava porcaria de droga desde os 17 anos hoje graças a deus com 40 não consegui me livrar fala se não foi um médico um cara conseguia ficar um dia sem porcaria de maconha hoje eu tô dois anos limpo e será a vida toda nem são méritos sim então você tem que procurar o seu médico entendeu se não é as drogas é algum outro vício que você tem e a outra dificuldade você tem para chegar a ter uma canalização melhor sim aí você se torna uma pessoa boa e sim você faz um sacrifício e é mostrado para deus aí dessa maneira você receberá as bênçãos que jesus fala faça por ti que eu te abençoarei então espero que vocês possam ter entendido aí amo demais a minha fé botar um espelho na multiplicação sempre ontem vocês viu foi uma sexta-feira maravilhosa agora partiu aí que eu vou jogar videogames tá pessoal fico muito feliz top demais e fui muito obrigado beijos e abraço fanta e lupa e vitória sempre o canal da superação com os videogames contra as drogas o canal da multiplicação da culinária game da ufologia a todo vapor com os videogames tudo fica muito mais fácil em nome de jesus foi